Obrigada a você. Bom programa a todos nós. Vamos lá. Tá bom. Estar plenamente consciente dos níveis de consciência a partir dos quais nós operamos, bem como do nível a partir dos quais nossos interlocutores operam, é um grande exercício de consciência plena e, por que não, pode ser considerada uma prática de mindfulness. A simples atitude de prestar atenção no comportamento dos nossos interlocutores, assim como nos auto-observar com o intuito de identificar os valores e visões do mundo presentes, buscando sintonizar nosso discurso e ação no canal mais adequado, não só potencializa a empatia e a compreensão mútuas, como também tende a maximizar a efetividade de nossos relacionamentos, tanto pessoais como profissionais. Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje fala sobre como os líderes devem agir para criar um ambiente na empresa que conecte pessoas, que as envolvam no propósito da organização, que gerem relações melhores. Um dos caminhos oferecidos é o tema deste livro que eu tenho em mãos, Liderança Integral, escrito por José Vicente Cordeiro, Paulo Cruz Filho e Luciane Boto, livro este publicado pela editora Vozes. E a nossa convidada aqui no Mundo Corporativo é a Luciane Boto, que tem se aprofundado nos estudos para desenvolver um modelo de liderança integral, trabalha com uma consultoria organizacional, desenvolvimento de líderes. E vai compartilhar parte dessa sua experiência hoje aqui com você no Mundo Corporativo. Luciane Boto, desde já, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco. Um bom dia. Bom dia, Milton. Muito feliz por estar aqui. Obrigada pelo convite. E bom dia a todos os ouvintes também. E vamos começar esta nossa conversa resumindo o que é este conceito liderança integral e de que maneira isso nos ajuda a ser uma pessoa melhor dentro da nossa empresa? Eu parto sempre da ideia de que para um líder ser excelente, ele precisa começar sendo uma pessoa excelente. E essa é uma jornada diária. É uma jornada de autoconhecimento, é uma jornada da gente estar atento às nossas próprias emoções, a estar atento a tudo aquilo que nos incomoda no outro e que muitas vezes traz informações a respeito da gente mesmo. Então, a prática de vida, a experiência de vida, o contexto que a gente vive, traz situações e experiências que vão ser relevantes para que eu possa trazer isso para a liderança. Então, um líder cada vez mais, além de pensar em resultado, ele precisa também pensar nas pessoas. Ele sabe que ele tem metas a cumprir, ele sabe que ele tem números para alcançar, mas além disso tudo, ele tem pessoas. E conseguir fazer esse equilíbrio entre resultado, a técnica, a ferramenta, o processo, as pessoas, conseguir trazer o time junto é o que a gente cada vez mais precisa dentro das nossas organizações. E como isso tem se desenvolvido dentro das empresas? Esta visão de que a empresa é o conjunto das pessoas, ela já está enraizada ou o trabalho ainda é muito intenso para se mudar esse olhar? O trabalho já iniciou, nós estamos em andamento pensando nas empresas globais, nas empresas brasileiras. Agora, nada melhor do que a dificuldade que a gente passa, do que as dores que o executivo muitas vezes enfrenta, para ele identificar que nem sempre aquilo que ele pensava que ia bem, que estava correto, realmente é o melhor caminho. Então, o que a gente precisa agora justamente desenvolver esses líderes, desenvolver essas pessoas para que eles possam aproveitar melhor, extrair melhor os talentos de cada pessoa. Então, não importa tanto somente o que eu quero fazer, mas a maneira como eu faço para chegar a essas metas. Então, não se preocupando só com o que, mas também com o como eu faço para chegar nessa meta. O como eu peço um trabalho para o meu colaborador, o como eu faço um feedback para uma pessoa, o como eu trato com os erros dentro da minha organização. Se dentro da minha empresa eu não deixo as pessoas falarem, eu não me abro para novas ideias, toda vez que eu entro numa sala de reuniões eu já chego com a decisão tomada e com os meus ouvidos fechados para aquilo que as pessoas trazem, eu não vou ter uma empresa inovadora. E todos nós estamos pensando agora em como que a gente vai fazer diferente, porque diante de uma pandemia global, né, que está afetando muitas empresas, está afetando muitos países, a gente sabe que nem sempre o produto que a gente faz hoje é o produto que o meu cliente vai precisar amanhã. Então eu preciso ter times bem preparados e para isso um olhar humano. O que é olhar humano? É o olhar e compreender que esse grupo, esse conjunto de pessoas que você mencionou, Milton, é formado por indivíduos que têm as suas próprias características. Eles enxergam o mundo com lentes distintas. Então existem pessoas que valorizam muitos processos e essas pessoas são muito importantes dentro da organização. Outras valorizam o time, são aquelas pessoas que colocam energia no grupo. Já existem pessoas que são mais pragmáticas e pensam na questão dos resultados. Todas essas são muito importantes. Então olhar para esse conjunto, como você mesmo mencionou, e conseguir extrair o melhor de cada um nesse processo é o grande desafio, para que a gente possa ter resultados melhores. Estou ouvindo você falar aqui e me vem à mente a seguinte ideia, de que então nós não somos líderes de empresas, nós somos líderes de pessoas. Nós somos líderes de pessoas. E olha o tamanho do propósito nisso tudo, Milton. O tamanho do... Eu fico aqui imaginando, sempre que eu tenho uma reunião, seja uma mentoria, um trabalho mais específico em empresas, estou lá conversando com o presidente, com o diretor, eu acredito que todo mundo está procurando fazer o melhor, mas de caminhos diferentes. Nem sempre o caminho o que um gestor escolhe é o melhor caminho, porque a gente precisa pensar também no impacto que a gente causa nas pessoas, nos times. Quando eu interajo com as pessoas, eu estou levando que tipo de mensagem? Eu estou impactando positiva ou eu estou impactando negativamente? Eu estou inibindo o comportamento ou eu estou fazendo com que as pessoas se expressem mais, com que elas descubram novos talentos, com que elas se desenvolvam. Então, essa é a essa é a premissa quando a gente fala na questão da liderança integral. Como é que vocês traçam esse método de liderança integral? Quer dizer, como é o trabalho de desenvolvimento desta pessoa? A gente precisa olhar o todo. Uma pessoa no trabalho, ela não é só aquela pessoa no trabalho. Ela é também o conjunto dos outros papéis. Então, se a gente for avaliar, olha quanta coisa nós temos para colocar nos nossos checklists de evolução. Porque quando a gente fala em liderança integral, é a evolução pessoal e profissional caminhando junto, a todo momento, a todo instante. Se o melhor líder é o melhor ser humano, ele tem que estar preocupado em não só ser um excelente gestor, mas também ser uma pessoa, um colega que compartilha informação, que está disposto a ensinar, mas também a aprender, que está disposto a dar o seu melhor, a muitas vezes pedir ajuda, a ter humildade suficiente para falar que não tem todas as respostas, que não é o super-herói. Então, nós trabalhamos muito fortemente na questão de conseguir fazer um assessment. A gente, então, tem, existem, criamos testes, inclusive isso tem dentro do livro, Milton. Nós criamos um assessment que está disponível para que as pessoas façam e vejam, puxa, que escala de cores que eu me encontro hoje, como é que estão os meus níveis de consciência, quanto que eu evoluí até agora. E é impossível a gente conseguir fazer uma análise disso separando o pessoal do profissional, porque nós somos um único ser. Então, num primeiro momento, a gente identificar onde que eu como pessoa estou. Por exemplo, eu posso identificar que eu estou muito preocupada com resultado e pouco com pessoas. Eu não estou aberta para a coletividade. Então, eu preciso trabalhar esse tema, tanto na minha vida pessoal, quanto na profissional. E aí, a partir do momento que a gente identifica onde nós estamos, agora vamos olhar para a sua empresa. Às vezes, as áreas não têm as mesmas escalas de cores. Então, ao mesmo tempo que a empresa define onde eu estou hoje e onde eu quero chegar com a empresa, é preciso que ela também perceba que comportamentos que eu quero ter, que comportamentos que estão adequados ou não, de acordo com a cultura da organização e que precisam ser revistos, que precisam ser trabalhados. Então, a gente trabalha nessa evolução. Num primeiro momento, teste, depois, em outros momentos, muita conversa, muita mentoria. Mais importante é fazer com que o gestor perceba as atitudes dele, como isso vem refletindo no seu time. E, a partir de então, a gente começa um processo de evolução que vai atingir a organização toda. É muito lindo esse processo de transformação. Luciane, eu não quero perder uma frase que você disse aí no meio dessa sua resposta. Eu quero retomá-la, até para chamar a atenção daqueles que estão nos acompanhando aqui no programa. O melhor líder é o melhor ser humano, você nos disse aqui. Isso seria, assim, o resumo de tudo que nós estamos conversando hoje? Se a gente puder resumir essa abordagem numa frase, sim. Se você puder levar todos os dias para a empresa, para o lugar onde você for, puxa, o melhor líder é o melhor ser humano. O que significa ser humano? Então, no momento que você for fazer um feedback, você vai procurar ser humano. No momento que você for fazer um pedido, for falar sobre um erro que aconteceu, sobre algo que você gostaria que acontecesse de uma maneira diferente, como seria fazer isso considerando as pessoas, não só os resultados. E eu queria até frisar o seguinte, não existe uma questão que uma questão é mais importante do que a outra, só resultado ou só pessoas. Não. É importante a gente ter um equilíbrio. E nesse equilíbrio é perceber como eu estou fazendo as coisas, como eu estou trabalhando com as minhas metas, até porque os executivos querem pessoas mais engajadas. Então, se eu espero pessoas cada vez mais engajadas, eu tenho que fazer essa parte de me aproximar mais das pessoas, de estar pronto para ouvi-las, sem clima tóxico, sem ambientes em que as pessoas se sintam desempoderadas, sem ambientes onde as pessoas se sentem incompetentes e até chegam a achar que isso é normal, que isso é culpa delas. Então, leva sempre com você esse lembrete. Puxa, o que é ser humano quando eu trato de uma questão difícil? Quando eu também estou nervoso. E eu escuto muitos executivos dizerem o seguinte, Luciane, eu tenho meta, eu tenho pressão por resultado, não dá tempo de ser gentil. Não dá tempo de me aproximar. E aí, na falta de gentileza e na falta de tempo para tal, acaba impactando depois no ambiente em que você trabalha, nos resultados que você antes achava estar dedicado todo a ele. Perfeitamente. Curto, médio ou longo prazo, isso vai impactar muito negativamente no resultado da organização. Eu até encontrei uma pesquisa feita nos Estados Unidos, um tempo atrás, por uma universidade, que também foi publicada pela revista Você S.A., que mostrou o seguinte, quando um gestor é, por exemplo, muito grosseiro com o seu colaborador, 80% das pessoas acabavam se sentindo descomprometidas, passavam o tempo remoendo aquilo que tinha acontecido e com o tempo também diminuíam o compromisso com a organização. Algumas pessoas, cerca de 38%, reduziam a qualidade do trabalho, 25% dessas pessoas acabavam descontando essa revolta no cliente. Aí agora a gente pensa o seguinte, poxa, se eu fosse dono de uma empresa e meu colaborador acabasse repassando essa revolta para o meu cliente, que negócio vai se sustentar? Então, muitas vezes, o próprio gestor ou ele não está vendo ou ele não quer ver, faz vista grossa para aquilo que está acontecendo ao redor. E eu imagino que agora é o momento de realmente a gente abrir o olho, não ficar em cima do muro, tomar uma decisão, ser assertivo, se posicionar. O gestor tem que ser corajoso. Quando você falou agora, você está se referindo pelo momento em que nós estamos passando, quer dizer, diante desta crise provocada aí por um problema sanitário? Perfeitamente. Não temos mais tempos de ensaio, Milton. Não dá para ensaiar. Nós entramos na pandemia de um dia para o outro. As empresas que estavam preparadas, muitas diziam, eu estou preparada para a transformação digital, eu estou com a minha equipe redonda, as pessoas são engajadas. E aí quando a pandemia virou, essa chave virou, muitas pessoas foram, muitas empresas foram pegas de surpresa e elas não estavam preparadas. Então, assim, uma coisa é o que a gente diz, outra coisa é o que a gente faz. Isso também tem a ver com a liderança integral. Faça aquilo que você diga para as pessoas fazerem, aquilo que você também pratica. E só aí já é um enorme desafio para todos nós. Então, trazendo novamente aquele mantra aqui que você colocou, né? Todos os dias eu tenho que procurar ser mais humano. Isso pode ser uma frase para me ajudar a tornar melhor o meu dia a dia, as minhas relações, as minhas interações. Por quê? Liderança é uma relação. Essa relação tem que estar boa. Essa coerência entre o que se fala e o que se faz, faz parte das cinco atitudes do líder integral que vocês apresentam no livro sobre o qual eu me referi mais cedo. Liderança integral, a evolução do ser humano e das organizações? Perfeitamente. Você iniciou com o capítulo que a gente chama cinco atitudes do líder integral e as cinco que nós relatamos no livro, a primeira é a accountability, a segunda é propósito e aí a gente tem também integridade, veracidade, né? A questão da humildade. Então, quando a gente fala dessa questão de assumir uma responsabilidade, cumprir com aquilo que promete, de ter, puxa, uma responsabilidade, o líder tem que ter essa responsabilidade incondicional por tudo aquilo que ele abraça. E o que que ele abraça? Não são só as entregas, não são só as parcerias, são as pessoas que estão com ele. Essa é a grande riqueza, é o nosso grande desafio, porque se relacionar não é fácil, nas teorias é tudo muito fácil, na hora que a gente vai para a prática, a gente sabe, porque quem tem filho, família e tudo mais, a gente sabe que no dia a dia, em casa, fora de casa, as pessoas têm, enxergam o mundo com lentes diferentes, valorizam questões diferentes, sentem de uma maneira diferente. Então, olha só, se a gente utilizar agora esse momento que não temos mais ensaios, para de fato fazer com que esses líderes sejam cada vez mais exemplos e ser exemplos, gente, de boas atitudes. Ser exemplo de atitudes de que quando a gente fala, por exemplo, lá do accountability, uma responsabilidade incondicional por tudo aquilo que você promete, cumpra com aquilo que você promete, se você faz regras, fala para as pessoas seguirem regras, siga você também as regras, porque você precisa ser um bom exemplo, porque maus exemplos nós também temos nas organizações, maus exemplos de culturas tóxicas, por exemplo, culturas onde as pessoas se agridem ao longo do tempo, todo mundo acha isso normal, convive com isso, é reconhecido por esse tipo de atitude e isso prolifera. Gente, eu não sei vocês, eu não quero viver num mundo assim, e acredito que o planeta não tem mais estrutura para a gente manter essa guerra, já basta, chegou um vírus aí, a gente tem já os desafios, empresas infelizmente fechando, outras se reestruturando, então nós precisamos, se nós pudermos criar um melhor ambiente, a gente também vai estar ajudando a curar o planeta. Eu acredito muito nisso. você disse assim, que nós, você disse, eu não quero trabalhar num ambiente como esse, eu tenho certeza que todos aqueles que estão nos ouvindo devem ter pensado juntos, eu também não, mas nem sempre a gente consegue fugir desse ambiente. Diante desse desafio, qual é a sugestão que você dá aos colaboradores na tentativa ou de mudar esse cenário, ou talvez de mudar de empresa? Gente, é tão interessante, a gente está passando num momento agora, que de fato sete pessoas a cada dez estão mais estressadas e com o maior medo, isso foi uma pesquisa até feita pela revista Você RH, mostrou as pessoas estão mais, se sentindo mais vulneráveis e com o maior medo em função da pandemia, em função do Covid. Então, é claro, a situação, ela está instável, nós temos incertezas, nem sempre a gente tem escolha, nesse exato momento, de sair da situação onde a gente se encontra. Mas eu queria dizer o seguinte, como um depoimento de uma pessoa que também já saiu de alguns ambientes tóxicos, existe vida além da empresa que a gente está hoje. Quando a gente está dentro de uma empresa tóxica, a sensação que nós temos é que nós é que não sabemos fazer as coisas, nós é que não somos bons o suficiente, e que todas as outras empresas parecem ser iguais. É como também às vezes acontecem relacionamentos amorosos que a gente vê por aí. Mas, na realidade, quando você percebe que algo não vai bem, você pode, primeiro passo, conversar. Se você tiver alguma abertura, falar como você se sente. Isso alivia dores emocionais, alivia aquela carga que a gente carrega, porque a gente não tem com quem falar, às vezes, a respeito das coisas. Conversem com as pessoas, não se isole na questão dos teus laços sociais. Se você está passando por algum problema dentro da empresa, que é altamente tóxico, isso te faz sentir incompetente, incapaz, você até esqueceu dos teus talentos, compartilhe isso com pessoas próximas. Se for possível, compartilhe, porque aí você escuta outros pontos de vista. Compartilhe com a pessoa que te agride, de certa forma, como é que você se sente a respeito disso. Às vezes, essa pessoa não está aberta a ouvir, ela acha que está correta, ela não está no momento dela de reconhecer, não temos garantia nenhuma que ela vá mudar. Às vezes, a gente pensa assim, ela não vai mudar a tempo. Então, determine para você, qual é, quais são os meus outros planos? O que que eu poderia fazer? Começa a olhar o mercado também. Ativar a tua rede de contatos, fazer um networking, procurar conversar com outras pessoas, saber como é que são outras realidades, ler sobre as áreas que estão se abrindo, muitas profissões vão ser criadas, a vida ainda tem muito para continuar, nossa expectativa de vida aumentou, isso significa que nós vamos, podemos fazer, e só depende de nós, várias vidas dentro de uma mesma vida. Você pode ter várias experiências, hoje a profissão que você tem, você pode, daqui a um tempo, mudar, fazer uma outra coisa, fazer um novo curso, de repente desenvolver uma habilidade que você nem sabia que você tinha. Então, olhar não só para o copo vazio, mas também ter oportunidade de olhar para o copo cheio e de perceber, nesse momento, talvez eu não tenha uma escolha, mas eu vou trabalhar agora para conseguir plantar, porque, gente, cada passo que você dá é um grande avanço. Lá na frente, quando você chega, você percebe que aqueles passos que não pareciam, né, pareciam tão curtos, tão pequenos, eles eles nos levam, eles estão nos levando longe. Então... Deixa eu retomar aqui um ponto que você estava falando um pouco mais cedo, você citou aqui, a gente não entrou no tema, porque você falou em cores. As cores estão relacionadas às personalidades, aos tipos de pessoas que nós temos no mesmo ambiente de trabalho. Primeiro, vamos tentar definir, então, o que que significa cada cor ou cada pessoa? Vamos... Eu só quero tomar o cuidado para a gente não rotular, porque essas pessoas, elas estão. Então, se a gente for fazer hoje um raio-x, um mapa de como é que a gente está hoje, eu diria assim, imagina, querido ouvinte, imagine agora, Milton, imagine também, uma espiral que sai do chão e vai até o teto do lugar onde você está agora. E essa espiral, ela é formada por cores. Imagina que a tua evolução, ela está acontecendo de baixo para cima. Então, onde é que a gente quer chegar para que a gente possa ser pleno, mais integral, mais completo? A gente quer chegar lá no alto, mas não adianta eu ter pressa para chegar lá no alto, se eu não cumprir com outras lições de casa no decorrer dessa trajetória. Lembre que é uma trajetória que envolve tanto o pessoal quanto o profissional, a gente precisa ter justamente essa fusão. E aí, eu tenho a primeira cor, que eu vou considerar aqui, a gente tem, tem algumas cores embaixo, que é o bege, o púrpura, mas eu vou começar pelo vermelho, que é muito comum ainda nas organizações. O vermelho, ele está relacionado à agressividade, impulsividade, aquela situação assim, já pensou aquela pessoa que pensa, eu quero tudo agora, tem que ser já, eu não consigo esperar. Ela tem gratificação, ela busca por uma gratificação imediata, ela, ela está muito, ela espera por domínio, por poder, ela quer se sentir poderosa, ela quer sentir que numa negociação é ela que vence, e ela vence a qualquer custo. Então, tem um tom muito forte de agressividade, e é interessante quando eu faço esse teste, que eu identifico, como a gente também no teste identifica aquilo que a pessoa mais rejeita, há um índice, pelas experiências ruins que as pessoas já tiveram com pessoas agressivas, elas rejeitam o máximo possível o vermelho. E aí, pelo medo que já tiveram lá no passado, elas também, além de rejeitar ao máximo essa cor vermelha, elas se bloqueiam, então elas também não trazem aquela questão do posicionamento, da assertividade, elas têm medo, muitas vezes, de se posicionar, e eu queria dizer, ter uma faixinha do vermelho é importante, para que a gente possa saber dizer não quando necessário, saber se defender quando necessário, mas só uma faixinha, nós podemos ter lá 20 faixas, é só um pouquinho, é só um tracinho, para você se lembrar de quem você é e conseguir se expressar, e querer, querer isso. Mas, a gente percebe o seguinte, no vermelho também tem um lado que está ligado ao caos, a desordem, a bagunça, e é por isso que as pessoas muitas vezes brigam e se desentendem nas empresas, porque faltam regras, faltam ordem, falta ordem. Então, a gente migra para o, agora, naquela espiral, se a gente tinha lá o primeiro nível ali, que eu estou considerando aqui na nossa conversa, como vermelho, o próximo seria o azul. Então, a partir do momento que eu já entendi o vermelho, e eu integrei, e integrar significa eu conseguir usar isso de uma maneira saudável e não tóxica. Quando eu integrei, isso eu vou para o azul, e o azul significa, eu preciso de ordem, disciplina, colocar regras, e as pessoas então passam a conviver com essa ordem, disciplina, regras, e a empresa parece até funcionar bem. Mas tem pessoas que ficam exageradas, elas focam tanto nas regras, nas normas, que elas começam a enxergar o mundo como se o mundo fosse, tivesse que ser daquele jeito que elas estão vendo, e elas querem que todas as pessoas se adequem a isso. Elas não têm, então, flexibilidade para pensar diferente. Então, o excesso de azul numa pessoa, se a gente for pensar num lado que não é saudável, o cara se torna controlador, ele fica o tempo todo defendendo regras, ele quer as coisas do seu jeito, e ele não ouve as pessoas. E aí, as empresas começam a se tornar burocráticas. Então, assim, tudo é uma questão de equilíbrio, o azul é importante você ter, sim, se você não tiver um pouco do azul, um nível saudável, você não vai subir para evoluir para os outros níveis, você não fez as suas lições de casa. Então, do azul, eu preciso ter esse equilíbrio, mas se eu me tornar exagerado, isso começa a demandar uma, e aí você percebe o seguinte, o que que muda de uma cor para outra, faixa de transição de uma cor para outra, ela é, sabe aquela dor que a gente sente assim, puxa, tá doendo, eu vou ter que fazer uma mudança, eu vou ter que fazer, porque agir da maneira como eu vim agindo agora, não tá funcionando mais. Então, o cara que era agressivo lá atrás, lá no vermelho, ele percebe que ele não resolve mais as coisas na briga, no grito, e agora ele passa, então, a colocar ordem na empresa, e ele percebe que as coisas parecem estar funcionando bem, mas ele precisa agora, então, evoluir para um outro nível de consciência, a partir desse momento, ele percebe, puxa, agora as coisas estão muito burocráticas, então ele evolui para o nível de consciência laranja, que é, peraí, tira um pouco dessa burocracia, vamos pensar no que realmente dá resultado, onde é que a gente quer chegar com isso, como é que a gente consegue fazer mais com menos, como é que a gente consegue ter velocidade naquilo que a gente está fazendo, só que, em situações de desequilíbrio, pode acontecer de eu acabar, eu costumo falar assim, não seja aquela Ferrari que chega lá na frente e deixa todo o time para trás, porque você não espera as pessoas no seu próprio tempo, tá, então, é importante eu buscar velocidade com toda certeza, a gente vive num mundo que muitos dos nossos problemas agora seriam mais sanados se a gente conseguisse criar regras e seguir as regras, ser exemplo com relação a isso, a gente conseguisse também definir metas e cumpri-las, mas agora enquadrando também, trazendo, integrando o verde, que o verde é o que? É a coletividade, é a gente conseguir pensar que as pessoas são importantes, que elas precisam ser ouvidas, trazer empatia, fazer com que elas se sintam úteis, com que elas se sintam acolhidas, isso é extremamente importante, mas se você me perguntar assim, o excesso, e, ah, pode falar. Não, 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 por favor, complemente, complemente. E o excesso de verde, é bom ou é ruim? Excesso de verde, excesso de toda hora, coletividade para tomar decisão e tudo mais, no mundo acelerado que a gente tem hoje, é loucura. Eu preciso ter tudo no equilíbrio, porque senão o que acontece é eu fico esperando o movimento do outro, eu fico esperando a decisão do outro e a empresa não anda. O que eu estou pensando a partir disso que você falou, e claro, vamos deixar aqui para o nosso ouvinte também o entendimento de que você fez só um resumo de todas essas cores. Mas o que eu quero trazer aqui para a nossa conversa, a partir do que você falou, de que está no livro Liderança Integral, é o seguinte, pelo que eu pude entender, o ideal é que nós tenhamos um pouco de cada cor e que a empresa seja mais colorida também, para que o ambiente seja mais coletivo. Perfeitamente. O ideal é que eu tenha essas cores equilibradas, não numa intensidade. Eu não preciso parar numa única cor. E aí as últimas cores que chegam é o amarelo e turquesa, trazendo flexibilidade, trazendo tolerância com relação ao jeito de cada um ser, as diferenças, conseguir me relacionar com qualquer tipo de pessoa, com qualquer tipo de lente que a pessoa enxerga o mundo. Então, essa diversidade e essa possibilidade de a gente conseguir se adaptar aos diferentes tipos de situação e navegar no caos, é o que as outras cores trazem e de fazer a diferença no mundo. Como consultora organizacional, fazer com que a empresa compreenda a necessidade, ter um pouco de cada uma dessas personalidades no seu ambiente de trabalho e fazer com que elas trabalhem em conjunto, é um dos desafios que você tem? Com toda certeza. Eu tenho pensado muito nisso e eu acredito que o Brasil ainda tem muitas coisas para serem feitas nesse sentido. Eu ano passado estive no Vale do Silício, lá com Alan Costa, com Arthur Igreja, visitamos várias empresas, estávamos num grupo de empresários, visitamos várias empresas e o que eu observei lá é a mentalidade das pessoas, está muito voltada para inovação, mas acima de tudo, as pessoas estão muito habituadas a trabalhar com diferentes culturas no mesmo ambiente de trabalho e tolerar essas diferenças. Quando eu voltei para cá, alguns alunos comentaram comigo, e aí, tem muito trabalho para você lá nos Estados Unidos? Eu falei, não, tem muito trabalho para mim aqui no Brasil. Então, a minha missão de vida hoje é trazer a humanização para o ambiente de trabalho e fazer com que todos nós possamos evoluir juntos, sem grandes fantasias ou sonhos, mas botando o pé no chão mesmo, se conectando com a realidade e traçando planos para isso. Tá certo. Luciane, uma última mensagem para os nossos ouvintes aqui, a partir de toda essa experiência que você tem e levando em consideração o grande desafio que nós estamos enfrentando nesse momento. Uma última mensagem é pratique o autoconhecimento, busque desenvolver a sua inteligência emocional, busque todos os dias, todo dia é uma experiência nova, é uma chance nova de você se desenvolver como líder, como ser humano, a liderança nos seus diversos papéis, se a gente for pensar como pai, como mãe, como amigo, como um ser da comunidade. Então, quanto mais a gente interagir, melhor, mais experiências a gente vai ter e mais a gente vai evoluir. Então, a minha ideia é justamente essa, é se desenvolver sempre e estar aberto, estar aberto para o novo. Luciane Boto, quero agradecer muito a sua gentileza, trazer parte desse conhecimento aqui para o mundo corporativo e aproveitamos para deixar o convite para que as pessoas conheçam também parte desse trabalho que está publicado no livro Liderança Integral, a evolução do ser humano e das organizações, que foi escrito por você em parceria com Paulo Cruz Filho e com José Vicente Cordeiro, o livro desse lançado pela editora Vozes. Muito obrigado e até uma nova oportunidade, Luciane. Muito obrigado, obrigado pelo convite. Obrigada. Luciane Boto, além de autora desse livro, também é consultora organizacional e trabalha com desenvolvimento de lideranças. Participaram aqui desse mundo corporativo, tornaram possível este programa, já que nós estamos falando aqui que o sucesso vem do trabalho de equipe, tornaram possível este programa, Juliana Prado, Bruno Teixeira, Débora Gonçalves também e você que nos acompanhou no mundo corporativo. Até o próximo capítulo.